O horário são 11 horas e 24 minutos, a gente volta de novo com o Emerson, que hoje está cheio das dicas no programa da comunidade. Emerson, é contigo. Toda tela e chá comigo, olha só, já fiz minhas compras aqui, ó. É, o Rancho da Semana, o Rancho da Quinzena, você encontra aqui no Baratão da Carne, barato mesmo pra você, três vezes nos cartões. Mas Emerson, não tem um cartão, como é que eu faço? Como é que eu faço? Você pode tirar seu cartão? Sim! E você pode fazer suas compras na hora, traga seus documentos e você tira o seu cartão baratão da carne, parcela em três vezes, sem juros. Vamos de oferta e promoção? Coloca na tela, coxa sobre coxa, R$ 4,99. Tá barato ou não tá? Ótimo. Tá ótimo? Tá barato ou não tá? Pode aproveitar. É isso mesmo, R$ 4,99 pra você não perder a oportunidade de comprar e economizar. Agora vem comigo, Leori, vem comigo, telespectador, porque deixa eu te falar uma coisa. Hoje é quarta, é a quarta das fraldas em todas as lojas que você também aproveita a oferta e a promoção pra você não se telespectando. Mas mostra as placas aí, ó. Grandes ofertas e promoção, colchão duro, aí a peça R$ 19,99. Tem a pá com osso, R$ 14,99. O bife misto, R$ 18,99. O bucho misto, aquele feijãozinho com bucho, hein? R$ 7,99. E a língua bovina aí de R$ 12,99. E continua o sucesso, viu? O festival de suíno aqui no baratão da carne, barato mesmo pra você. Paleta, bisteca, joelho, pernil, R$ 9,99. E o suíno praguizado, uma delícia, hein? Já pensou? Na panela de pressão, R$ 8,99. Agora vem comigo, vem comigo, vem comigo. Bora correr aqui, que tem muitas ofertas e promoções pra você, nosso telespectador. Não perder a oportunidade. Tem padaria? Claro que tem. Olha só as delícias na padaria que você encontra aqui no baratão da carne, barato mesmo pra você. na unidade do Japinha. Estou ao vivo aqui, muita gente comprando, aproveitando e economizando. Hoje é quarta das fraldas, não esquecendo, papai, não esquecendo, mamãe, pra você, é claro, aproveitar e economizar. Você viu, né? O melhor lugar é aqui. Você encontra tudo que você precisa em um só lugar. Porque baratão da carne, barato mesmo pra você. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí, não. Se não te reino, viu? Não sai daí, não sai daí, não sai daí.